Bem-vindo seus alienígenas, ao Clube Flanews. A cidade-sede da final da Libertadores foi atingida por um terremoto de magnitude moderada às 2 horas e 39. Mas antes, deixe seu like, para me motivar a fazer mais vídeos para você, e inscreva-se, para receber novidades do mais querido, e o meu muito obrigado aos inscritos do canal. O tremor foi sentido na costa do Equador e ocorreu a 7,88 quilômetros de Guayaquil. De acordo com o Instituto Geofísico Local, o abalo tinha uma profundidade de 40,34 quilômetros. Sem informações oficiais sobre o número de feridos, como o abalo não foi tão forte a tendência de que nada de grave tenha acontecido. Sem maiores transtornos com o terremoto em Guayaquil, nada muda em relação à final da Libertadores entre Flamengo e Atlético-PR, a decisão continuará sendo realizada no estádio monumental Isidro Romero Carbo. Com essa, já é a terceira final do Flamengo em 4 anos e se quiser entender como o malvadão virou essa máquina, leia o livro Flamengo Confidencial, de graça pelo Kindle Unlimited no link da descrição. Não saia sem dizer nos comentários se você gosta deste formato de final única ou se prefere como era antes, em dois jogos. Mas isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e tchau!